Você foi diferente, me despertava um arrepio na alma, uma transmissão de pensamento inexplicável, uma energia de outro mundo e uma conexão que nunca tive nada igual. Dez anos depois, você reapareceu, de uma forma mágica e diferente de todas as outras. Te ver e sentir, seu perfume naquele dia foi suficiente para reacender uma paixão adormecida que ainda queimava e queima no meu peito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL